Meu Amigo Balcão Eu dizia que não, segura aqui meu copo, vou ligar porque me deu explicação Eu estraguei a minha vida por você, o que era rolezinho, balada, cozinha, agora é só deprê Tinha uma coleção de amigo, agora andou sozinho, é bem pregado pra minha cara que não tem ouvidos Eu estraguei a minha vida por você, o que era rolezinho, balada, cozinha, agora é só deprê Tinha uma coleção de amigo, agora andou sozinho, é bem pregado pra minha cara que não tem ouvidos Ei meu amigo balcão, quando a gente ama a gente fica cego, perdi a visão Meus amigos falavam que ela me traiu, eu dizia que não, segura aqui meu copo, vou ligar porque me deu explicação Eu estraguei a minha vida por você, o que era rolezinho, balada, cozinha, agora é só deprê Tinha uma coleção de amigo, agora andou sozinho, é bem pregado pra minha cara que não tem ouvidos Eu estraguei a minha vida por você, o que era rolezinho, balada, cozinha, agora é só deprê Tinha uma coleção de amigo, agora andou sozinho, é bem pregado pra minha cara que não tem ouvidos Tinha uma coleção de amigo, agora andou sozinho, é bem pregado pra minha cara que não tem ouvidos Tinha uma coleção de amigo, meu amigo balcão Tinha uma coleção de amigo, meu amigo balcão Isso é bem pregado pra minha cara que não tem ouvidos Tinha uma coleção de amigo, meu amigo balcão